com rápido marquinha lançamento também domingo não sei se você postar segunda cedo ou até mesmo de madrugada não sei acho que vou postar mesmo sem chegar a notificação então quem ver comenta aí que horas você viu esse rh Dulquiorra do Bleach, chama o boneco Dulquiorra, e Bleach é um anime que eu gosto muito o nome do rap é Murciélago, as duas lutas que eu mais gosto desse arco dos espadas é Dulquiorra e do Grinjou, duas lutas épicas mas bora, já sabe que o link original está na descrição e como vou começar a falar acompanha as lives que é lá que eu estou trazendo mais conteúdo, tem mais conteúdo exclusivo e tal todos os dias tem live de 10 horas, 12 horas, o link vai estar na descrição e nos comentários da Twitch e bora gente somente uma alma vazia sozinho o mundo vazio afinal todos tem cores e nem o nome coloriu girl essa minha existência, propósito foi dado dois dias me mexeu e me nomeou como quadra arranca com a máscara arrancada o Lord tem um plano e ele tem suas faras enviado à terra para coletar informações sobre Digo Kurosaki esse garoto não pode se controlar não existe nada pra raiz e se preocupar aqui escute o Lord Isaiah e digo não passar de ninguém mas eu atristei uma garota seu poder serviria tão bem tudo era só uma distração virar comigo acho que tu não entendeu que isso tudo não é uma opção melhor tu vir ao matar seus amigos seus amigos eram seu rescate mas não tem motivo pra esse alarde se vestir igual o senhor na loja tu já pertencia ao Lord Isaiah eu indico, pensei que tu nem sentia reato também ganhou que a certeza finalizaram acho que tu não dá mais um passo pra Trasor e Rime que eu tipo o responsável você me ataca e grita é sua culpa mas agora sua amiga revista como uma traidora que veio por conta própria mas é lógico afinal esse foi o plano se transforme eu quero te ver mascarado parabéns amor com uma relação nesse meu olhar que juro tão apático com memória eu tive que usar minha sua mão é uma pena que todas as lutas sempre acabam em zero mas me diga esse foi todo seu poder e de ver ele eu tive o privilégio que tédio veja garoto de pouco em pouco atento aos fatos existem outros espadas subordinadas veja garoto não sou mais forte eu acho são dez ao todo e eu sou somente o quarto por amor de seu lado é falta no meu quarto pelas noites escuras por lado e sangue espanha pra que tu possa entender veja me que explique se eu não posso ver os olhos a que tudo vejo se eu não vejo não creio não não posso tocar o ar que é esse coração que eu não consigo ver se eu arrancar o seu e tocar poder entender pelas noites fui deixado ao meu comando e digo é sublindente te ver retornando sacarei a espada pela primeira vez contra como tem coragem de dizer que são mais um ano pelo seu comentário me permite perder a linha deixa eu te contar duas regras que a mim se aplicam venho às noites fogo esses castelos é proibido ressurrei sem grau rei seiro então pra fora restalo o seu trago e agora peço o coração chego sente um reação se eu não sei se eu não sei se eu não sei e fique atento quando eu estiver avançando é uma dica que eu estou lhe dando pois qualquer um identifica que para o seu lado vai complicar a briga e sente que isso é extremo quando até o inimigo está dando dica te conta semelhança do seu poder com o meu algo no meio rola ser oscuras um ser o que escurecer você é tão irritante continuar lutando sabendo que não deixar achar achar que eu será que é mudar meu sem bote pois essa sou palavra de quem nunca viu antes espero é não tenho mais forças em prender tu tem medo de me molhar tu pode me contar última frase antes desse braço estender esse coração eu acho que eu posso entender por algo te amar me roda no meu braço pelas notícias escuras eu coloco e sangue espada só que isso eu posso entender mesmo que me explique se eu não posso ver isso não existe o coração o tiro é seu defeito veja então com verdadeiro desespero por algum chão o espada número 4 em noites escuras e sangue espada o como diz na saga na temporada as espadas para mim as lutas mais épicas foram do gringo e do urquiorrat e de e falando em transformação também tanto a transformação do urquiorrat em modo murciélago quanto a transformação do gringo em modo pantera foi sensacional mas ninguém superou a transformação do ichigo o mundo rolo contra contra o urquiorrat e é muito além da luta contra o eisen né gente mas muito bom mesmo não tenho que assistir a nova temporada aliás eu assisti o antigo né o clássico mesmo mas muito bom mesmo parabéns a marquinhos a toda a equipe envolvida ficou muito foda comenta aí qual é a luta favorita de Bleach e qual é o seu personagem favorito né gente o meu é o Hitsuguaya mas é isso gente nos vemos no próximo rap valeu